Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 11 de fevereiro, hoje é sábado. Hoje nós celebramos o dia mundial do enfermo. Gostaria muito de ler com vocês a carta que o Papa escreveu sobre esta menção da necessidade do cuidado do enfermo. E assim, para mim é um dia muito importante. Porque o meu trabalho, a minha missão como capelão hospitalar do Hospital de Barretos é cuidar do enfermo. Estive doente e fostes me visitar. E assim eu faço da minha vida essa missão. Cuido do enfermo ali, hospital, que está internado no hospital. Principalmente nessa realidade do câncer. Cuido também, né, de uma outra forma das pessoas que se encontram enfermas, né, na questão da saúde mental, né, também como psicólogo. E hoje tenho alegria, né, de poder também celebrar uma missão nova que Deus me concede. O bispo me nomeará às 10 horas da manhã, numa missa lá na Capela do Sagrado Coração de Jesus. Você é convidado também a estar comigo neste dia, onde vou ser nomeado o vigário episcopal da saúde. Onde eu vou cuidar dessa realidade, da realidade dos enfermos da diocese de Barretos. E assumo essa missão com muito amor, né, com muito amor. Falo que é algo que eu me identifico muito e sinto que é o meu carisma. Sinto que é aquilo que eu faço e faço com muito empenho. Então que Deus me dê muita sabedoria, muita força e mais uma missão que eu vou assumir junto à igreja, né, como padre. E vamos nos colocar diante da palavra de Deus no dia de hoje. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os doze e disse, os discípulos e disse, Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz três dias que está aqui comigo e não tem nada para comer. Se os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram, como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes, quantos pães tendes? Eles responderam, sete. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os sete pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram sete cestos com os pedaços que sobraram. Eram quatro mil mais ou menos e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região da Dalmanuta. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Diante desta passagem, o que fica muito forte para nós é que Jesus nunca nos deixa sair de mãos vazias da sua presença. É o ponto principal. Nós nunca saímos com as mãos vazias da presença de Deus. Ali naquele momento, talvez os discípulos estavam ali pensando, mas Senhor, como que nós vamos alimentar essas pessoas? Nós vamos ver um outro evangelho que vai dizer, Senhor, manda-os embora. E Jesus fala, mas dá-lhes vós mesmos de comer. Mas nós não temos, né? Ali, então, tinha somente sete. E o sete é a totalidade, né? O sete é a totalidade. Eu acho muito bonito porque nessa passagem da multiplicação, nós vamos entender que Jesus, ele multiplica não a partir do que ele tem, mas do que as pessoas oferecem. Eu preciso oferecer algo para que a multiplicação aconteça. Eu preciso oferecer algo para que esse bem seja distribuído. E às vezes a gente quer que venha só de Deus. Deus que vai dar, Deus que vai conceder. Eu fico de braço com os braços cruzados. Não! Aquilo que eu coloco na mão de Deus com fé é multiplicado, mas não para mim. Então, aquele que tinha os pãezinhos, a multiplicação foi para que ele tivesse só para ele? Não! Foi para que fosse distribuído. Distribuíram, todos comeram e ainda se recolheu muito mais do que se tinha. Aí está o milagre da abundância. Deus nos concede essa abundância. Onde não nos falta o que é necessário. Não tem acúmulo. Não vai ficar ali acumulando. Agora, preste bem atenção, porque assim, depois que Jesus multiplica, ele despede. Agora vão vocês produzir os pães. Não é para ficar aqui. Não vou ficar sustentando ninguém. É o suor do seu trabalho. É o esforço teu diário. E eu fiquei pensando, até mesmo diante dessa realidade dos enfermos. Porque hoje nós celebramos o dia mundial dos enfermos. Até no final o padre vai dar a bênção aos enfermos. Hoje também é o dia de Nossa Senhora de Lourdes. Mas eu fiquei pensando nesta realidade onde Deus, ele vai chegar até o enfermo através daquilo que eu oferecer. E quantos enfermos ali precisam, sim, de uma visita, de uma bênção, de uma graça. E quantas vezes, eu falo principalmente no hospital de amor. Quantas vezes o padre, o representante da pastoral da saúde, é o único rosto de Jesus que ele vai poder ver naquele dia. E as vezes esse rosto pode não aparecer. Quantos enfermos aí no teu bairro, na tua cidade, não tem a graça de receber a visita, a sua visita. E as vezes a gente fala, ah, mas eu não sei visitar, eu não sei... Meu irmão, o visitar é simplesmente para poder dizer, olha, eu sinto a sua falta, eu rezo por você. Conta comigo. Tem coisa melhor do que isso? Tem coisa melhor do que isso? Então é isso que eu preciso entender, né, sobre essa importância da visitação. E de maneira especial é esse Jesus que cuida dos enfermos. E eu fiquei pensando também, quando eu lia o texto, eu falava, nossa, quantos milagres. Mas justo hoje, não foi um milagre, não foi nenhum tipo de milagre de cura de enfermo. Mas foi um milagre da multiplicação. Mas eu fiquei pensando exatamente nisso, né? Porque no milagre da multiplicação eu consigo enxergar esse Deus que não nos deixa faltar o essencial. O pão, o alimento, o alimento que dá vida. Nós temos uma tradição muito forte dos ministros terem ali os enfermos para visitar, para levar o pão. Você, ministro, é aquele que leva o pão, a Eucaristia, a presença de Jesus. Ele não pode ir até a casa de Jesus, mas Jesus vai até a casa dele. Olha que bonito. Então que neste dia mundial dos enfermos, que a nossa atenção esteja voltada para os nossos irmãos que padecem de alguma enfermidade. E que ali com esse sofrimento, que eu possa sempre rezar por ele. Mas não só com a oração, mas possa sempre me comprometer em cuidar dele. Assim como o bom samaritano cuidou daquele homem que estava quase morto pelo caminho. Então vamos rezar juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso abençoe, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. 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 Amém.